Música Primeiro, eu comecei a, tem aquela, a história da vizinha que pega o violão e começa a tocar, etc. E você fica de olho no violão da vizinha. E depois pegar o instrumento por um, não é? Um interesse tátil mesmo. E da música tátil. E vai, tanto, tanto. Até que tem vontade de se desenvolver. Nesse momento, eu conheço Turíbio Santos. E lhe conheço também, né? Através. E eu queria estudar violão. E eu estudei Guerra Peixe na ProArte, também. Durante um período, não é? E na ProArte, comecei a estudar com o Judasildo Alassino, que é grande amigo de Turim. Meu amor é um tigre de papel Anjo, hoje, morde, mas não passa De um tigre de papel Numa sala ausente, meu amor presente Me prende entre os dentes, depois me abandone e vai Definitivamente Definitivamente ilude, desilude, range, ruge, morde Um velho tigre de virtudes Nas selvas de seu quarto Entre florestas, cartas Frases desesperadas Frases desesperadas Lençóis Onde me ama Furiosas garras Meu amor me agarra e geme Treme, chora, mata Um tigre de papel Perdido nos lençóis da casa Um tigre de papel Perdido nos lençóis da casa Um tigre O tropicalismo É o lixo da bossa nova E a bossa nova é o luxo do tropicalismo Ambos os movimentos foram E são importantíssimos na história Na trajetória da bossa brasileira No caso Porque aí houve a união de junção Acabou-se também a divisão entre erudito e popular Essa coisa toda Que no fundo nunca foi Vamos, vamos, vamos a La Pládea Pegar com o Juntivite Quem sabe uma Cistite Talvez uma Hepatite Vamos a La Pládea Do Leblon a Ipanema Passando em Copacabana Na Flamengo Aterro é que é o bondo Do rio saiu do tom 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 Dó é que coisa mais linda Mais cheia de graça Tentela menina que vem Que passa num doce balanço Caminho do mar Moça do roco Do sol de Ipanema Se a balançada é mais Que um bom tempo Acorda em Vamos, La Pládea Pegar Desconjunto de Vite Quem sabe uma Cistite Talvez uma Hepatite Vamos a La Pládea Do Leblon da Ipanema Passando em Copacabana Flamengo, Aterro é que é do bondo Do rio saiu do tom 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 Minha alma canta Eu vejo o Rio de Janeiro Morrendo de saudade E o seu má praia Sem fim E o você que foi Cristo Redentor Braços abertos Sobre a água Mó para a mulher Samba é só porque Eu gosto de você Morena vai samba Do rio saiu do seu corpo Balança Rio de sol De mar De luz Água brilhando Olha a pista Vamos, La Pládea Do rio saiu do tom Do rio saiu do tom Do rio saiu do tom Você foi parceiro de Vinícius de Moraes Através Isso eu devo dizer Através de Betânia Que pediu que eu musicasse aquele poema de Vinícius Que é o mais perfeito E é uma das músicas que o Vinícius adorava A quem me dera ir-me contigo agora A um horizonte firme como um embora A quem me dera ir-me contigo agora A quem me dera ir-te sem mais ciúmes De alguém em algum lugar que nem presume A quem me dera ir-te sempre a meu lado Sem precisar dizer-te jamais Cuidado A quem me dera ir-te como um lugar plantado num chão verde Para eu morar-te A quem me dera ir-me contigo agora A quem me dera ir-te morar-te até morrer-te Eu acertei na minha própria linguagem, eu acho Que não está completa Nunca será completa Mas que a reunião de todas essas coisas Teatro, cinema, instrumento A escrita, a poesia Toda essa coisa junta Deu uma vida Una Indivisível Eu quero uma canção singela Que eu possa Que eu possa Que eu possa Que eu possa andar a pé com ela A toa Passe pra qualquer pessoa Livre de qualquer problema Não te caiba Não te caiba também Qualquer Ou Que Se Passe Imaginar Eu Quero Uma canção Singela Que eu possa sujear na boa Que eu possa andar em pé com ela A tua Fácil pra qualquer pessoa Livre de qualquer problema Tu te caiba também Qualquer poema que se possa imaginar Tu te caiba também Qualquer poema Que se possa imaginar O Batuque sempre teve presente de berço Aliás, eu nasci numa terça-feira gorda de carnaval Eu nasci no dia 3 de março 3 de 43 Às 3 horas da madrugada Numa terça-feira gorda de carnaval Em pleno Batuque Em pleno Batuque É, Telvina, que é, Macarinhas Acertei no milhar Ganhei 500 mil, não vou mais trabalhar Você dê toda a roupa velha aos pobres E a mobília podemos quebrar Se vamos quebrar minha filha Pode quebrar, pode quebrar Pode quebrar, pode quebrar Quebra a turma, pau Ela pegou o armário E quebrou na parede Pau, pode quebrar esta merda toda Vai sair na TV a merda toda Pau Tô cheio de real Real No buraco do pano É, Telvina Vai ter outra lua de mel Você vai ser madame Vai morar no Palace Hotel E vou comprar o nome não sei onde De Macaleves e Moringueira de Visconde Você, monamor Eu vou mudar seu nome Pra madame pompadour Até que enfim, agora sou feliz Vou passear a Europa toda Até Paris E nossos filhos Que inferno Vou pô-los no colégio interno Telefone pra mané do armazém Porque eu não quero ficar Devendo nada a ninguém E vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul Mas de repente, de repente E a Telvina me chamou Mas de repente, de repente E a Telvina me chamou Acorda, papulina Acorda, papulina Acorda, papulina Acorda E a Telvina Ah, acertei no milhar Ganhei quinhentos mil Não vou mais trabalhar Você tem toda a roupa velha Os pobres E a mobília E a mobília podemos quebrar Isto é pra já Vamos quebrar E a polos no colégio interno Telefone pra mané do armazém Porque eu não quero ficar Devendo nada a ninguém Vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul Mas de repente, de repente E a Telvina me chamou Acorda, papulina Acorda, papulina Acorda, papulina Acorda, meu filho Saí pelos furtos Toda essa minha geração foi formada pela Rádio Nacional E na Rádio Nacional Ouviu-se tudo Ouviu-se Geraldo Pereira Ouviu-se Jararaque Ratinho Ouviu-se Orlando Silva Chico Alves E por aí vai Quando você passa três, quatro dias Desaparecida Eu me queimo Num fogo louco de paixão Ou você faz de mim Alto relevo no seu coração Eu não vou mais topar ficar deitado Moço solitário Poeta bem quisto Até você tornar doente Cansado Acabada das curtições Otárias Quando você passa Três, quatro dias Desaparecida Eu subo, desço Desço, subo escadas Apago, acendo a luz do marco Fecho o dobro janela E sobre a manabara Já não ouvindo mais de nada Meu olhar Vamo escolher Madrugada Anjos terminado Olha o relógio iluminado Anúncios luminosos Luzes da cidade Estrelas do céu Eu me queimo Num fogo louco de paixão Anjo abatido Planejo lhe abandonar Pois sei que você acaba Sempre por tornar Ao meu lar Mesmo porque não tem Outro lugar onde Eu me preparo Quando você passa Três, quatro dias Desaparecida Um fogo louco de paixão Ou você faz de mim Alto relevo no seu coração Eu não vou mais Tô pra ficar deitado Um moço solitário Poeta bem quisto Até você tornar doente Cansado Acabada Das condições otárias Quando você passa Três, quatro dias Lá Subo, desço, desço, subo Apago, acendo a luz Janela e sobre a manabara Já não penso mais em nada Eu olhava Para a vasculha A madrugada A anjo exterminado Olha o relógio iluminado Anúncios luminosos Luzes da cidade Estrelas do céu Eu me queimo Num fogo louco De paixão Anjo abatido Planejo lhe abandonar Eu sei Você acaba sempre Por tornar ao meu lar Mesmo porque não tem Outro lugar Onde faz a luz Quando é que você descobriu o Moreira da Silva? Como é que foi esse encontro? Descobriram essa história porque o Albino Pinheiro e o Hermínio Belo de Carvalho quando fizeram bolaram a história do show às seis e meia da tarde que era o espaço ocioso do teatro e então quando eles fizeram as duplas eles fizeram várias duplas e me coube a sorte de fazer dupla com o Moreira da Silva Que bacana Que é uma pessoa maravilhosa que é outro que me ensinou a ser no mínimo carioca no máximo brasileiro Estava deitado no meu apartamento Dormindo tranquilamente do meu coração Lá embaixo Foi sim Que sabe o relário para o bom senso do delegado Ele não atendeu você vai ser enquadrado E aí? Retira os óculos Retira os óculos porque senão ele pode suicidar tem que tirar os óculos do preso senão ele pode cortar a veia O homem disse Tira os óculos e recolhe o homem Eu fiquei não pôde nem bobear porque ele é papiar com o homem não deu pé porque ele não deu chance Ele disse Tira os óculos e recolhe mas doutor Não, não tem doutor Sete horas em cana Fui rebocado E era um caravão E agora Parecia um protótipo Eu apelhei pelo Moreira Minhas mães, meus orixás De Fintifei O Fulho, Milha, Jócee, Oxalá E era os três O três pra te salvar Chegou Bajoba Bateu Kamutuê E disse Eu sei a Camanã Fielorão, meu filho Saí da carceragem Fui direto pro trabalho Sustentaram minha família E compraram meu agassar Encontrei Moreira Toda a turma me abraçou E cantamos tudo aquilo Que a história não contou E tá contada a minha história Que a maioria não ouviu Fiz um minuto de silêncio E como ouviu Rima com que? Todo o povo me aplaudiu Mandece a par de som Homem inocente Você mandou todo mundo? Eu quero que esse delegado vá Pra Porra Tá É Quio Isso Pra ponte É barril Do Brasil Foi a primeira pessoa Desta leva Que eu conheci Que Torquato Era muito amigo De um amigo meu Jota Que era muito, muito, muito Amigo de quarteirão Pessoal 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 E ele tinha muito humor Muito humor Nos últimos momentos Ele tava muito amargurado Ficou imagens de amargura Mas uma pessoa extremamente amorosa Quando eu nasci Um anjo louco Um anjo torto Um anjo solto Um anjo muito doido 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 Veio ler a minha mão Não era um anjo barrom Era um anjo muito solto Louro Doido 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 Com asas de avião E esse o anjo Me disse Apertando a minha mão Entre um sorriso O coro dos dentes 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 A minha bússia é através da invenção e é um negócio constante, que não se adequa muito a um mercado de categorias assim, assado, e agora formas de hip hop, tiki-tlop, tudo bem, para mim não interessa isso, para mim interessa a música. Eu acho que essa postura, que não se desvia da música, é que eu acho que é a minha atitude. Se independência é irreverência, eu sou independente. Pra se topar uma encrenca, vai estandar distraído, ela um dia aparece, não adianta fazer prece, eu ia de ontem lá da gafieira, ou minha negra Cecília, não gritaram a empadilha! Padilha é um delegado que na década de 50 prendia tudo, mandou botar até cueca em cachorro para evitar sacanagem em praça pública. Antes que eu me diz que ia sentir a morte aborrecido, me abutuou e disse, tu és o nono, mas eu me chamo Francisco, trabalho como morro, sou estivador, posso provar ao senhor. E nisso um moço de óculos raiva, me deu um pescoção, caí com uma cara no chão, e foi dizendo, eu só queria saber o que disse que é trabalhador. Tu és salafra, chacadona, essa macaca a teu lado, é uma mina mais forte que o banco do Brasil, conheço ao longe esse dizio, e jogou uma melancia pela minha calça dentro, engascou no punil. O meu bambieiro sorriu, é o seguinte, o Padilha, antigamente, malandro, usava calça porquinha, né? Aí o Padilha tem esse humor, jogava um limão pela cintura do cidadão, se engasgasse lá embaixo, dançava. Apanhou um atisouro e o resultado dessa operação, a calça, a calça, a chifatura com um barbeiro somente, estava à minha espera, ele ordenou, raspa o cabelo dessa fera! Não está direito o seu Padilha, me deixaram com o fogo raspado, eu já apanhei um desfriado, isso não é brincadeira, pois meu apelido era o Chico da Veleira. Eu não volto mais ao Cafieira. Anissa, um moço de óculos raiva, me deu um bescoção, caí com uma cara no chão, e foi dizendo, eu só queria saber, quem disse que és trabalhador, não és salafre, é chacador, esta macaca a teu lado, é uma vida mais forte que o banco do Brasil. Eu conheço ao longe esse tizinho e jogo uma melancia, pela minha calça dentro, engasgou no punho, eu não vi ele nessa raiva, apanhou uma tesoura e o resultado dessa operação, a calça, a calça, virou calça, na chifatura com um barbeiro somente, estava à minha espera, ele ordenou, raspa o cabelo dessa fera, não está direito o seu Padilha, me deixaram com o fogo raspado, Eu te apanhei um refiado, isso não é brincadeira, pois meu apelido era Chico da Veleira. Não volto mais ao Cafieira, ele quer ver minha caveira, eu, hein, se eu não me desvio há tempo, ele me raspa até o homem de mortes.